Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e este é mais um conteúdo sobre comércio exterior. Especificamente hoje eu quero falar com você sobre importação e um tema que eu considero muito relevante, que é a documentação na importação. A gente já falou de vários conteúdos em vídeo, em podcast, em artigos, em e-books, mas uma pergunta que eu tenho recebido aqui com alguma frequência e quando a coisa se torna com frequência, na verdade ela acaba sendo uma dor, que é, e se faltar algum documento na importação, o que vai me acontecer? Quer conhecer esse conteúdo? Então fica aí rapidinho que eu já volto, vou falar sobre isso com você ao longo deste conteúdo. Que bom que você está de volta, muito obrigado por me acompanhar, por me seguir. Se é a primeira vez que você está no canal, eu te convido a assinar o canal no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube ou se você estiver ouvindo pelo podcast, assine esse podcast. Estamos nos melhores e principais aplicativos, Spotify, Diesel, Apple, Google Cast e muito mais. Então assine esse conteúdo porque sempre que tiver um novo material você vai ser notificado. Essa é uma pergunta, então, que eu recebo com bastante frequência. E se faltar algum documento, o que eu tenho que fazer? Bem, o jogo se ganha antes da carga embarcar. Então ali você tem uma fase pré-embarque em que você vai identificar a classificação fiscal, ver se tem algum tratamento administrativo, ver se vai ter algum documento específico e é aí o momento mais importante. Por quê? Porque você tem que ter controles internos para fazer essa checagem, checklists e você tem que ter uma instrução de embarque e principalmente uma instrução documental para orientar o importador tudo que ele tem que emitir. Então se você não enviar essa instrução de embarque, você já corre um risco muito grande de que ele não emitir os documentos que você precisa ou se emitir esses documentos, ele pode emitir errado. E aí respondendo também uma pergunta muito comum aqui, quais são os principais documentos na importação? Bem, qualquer importação vai necessitar de fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque. Esses três documentos acontecem na maioria dos casos. Esses são os documentos básicos. Dependendo da operação ou dependendo do produto, você ainda pode ter um certificado de análise, um certificado fitossanitário, um certificado de fumigação, um certificado de origem. Basicamente, esses são os documentos em que uma importação está sujeita. E cada um desses documentos tem uma particularidade, tem um mecanismo de preenchimento, informações que são necessárias, dados que são relevantes colocar nesse documento. E se você não analisar com a devida antecedência, ele ou virar errado ou não vai ter todas as informações necessárias. Vou te dar um exemplo. Para quem importa bebidas, sobretudo vinhos, você tem um certificado de análise e um certificado de origem, além da fatura comercial, do packing list e do conhecimento de embarque. Esse certificado de análise e de origem tem que ser emitidos por órgãos no exterior, credenciados pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil. E o nível de exigência das informações que estão ali prestadas é um nível altíssimo. Aqui mesmo a gente trabalha com bebidas e essa é a parte mais complexa que a gente tem numa análise documental em que cada vírgula, cada informação, cada detalhe nos documentos vai fazer toda a diferença. Quando? Quando a carga chegar aqui que o Ministério da Agricultura for identificar e se tiver algum erro, meu processo vai ser atrasado ou até eu tenho que ter custos para correção. Então esse é um exemplo de problemas que eu não posso deixar passar. A importação de vinho aqui no meu escritório, e eu tenho certeza que em todos os escritórios que cuidam desse tipo de importação, precisa ser minuciosa. Ele precisa analisar todos os detalhes. A gente tem um checklist aqui para análise de vinhos de mais de 15 informações que vamos analisar só no certificado de análise de origem. Eu não estou falando de fatura, de pack list, de conhecimento, eu estou falando só no certificado de análise e de origem. E qual o problema se isso passar? A carga vai chegar aqui, ou vai ter atraso, ou vai ter algum tipo de multa. Segundo ponto, até quando que esses documentos podem ser revisados ou podem ser trocados, ou até mesmo retificados? Bem, o ideal é que isso aconteça antes do embarque. Então você, junto ao seu exportador, primeiro você fez a análise, depois você enviou uma instrução documental de como os documentos têm que ser emitidos. Assim que a carga estiver pronta para embarcar, você tem que ter no mínimo um draft desses documentos, conferir, dar a sua aprovação por escrito. Se isso não acontecer, você já corre aí algum risco da mercadoria chegar e a documentação tiver algum erro. Mas se ainda assim, ao longo deste embarque, você descobrir que a documentação tem algum erro, você pode pedir correção, você pode pedir ajuste, você pode pedir troca. É sempre possível você fazer a troca. O que não dá é você descobrir que tem erro ou que está faltando documento, quando a carga já estiver aqui. Pior ainda, quando a mercadoria tiver sido apresentada para despacho aduaneiro. E acredite, aqui dentro eu já vi casos de clientes que não nos perguntaram, não nos pediram para fazer a análise documental, eles mesmos tocaram o processo por lá, de quando a gente foi apresentar os documentos para a Receita, é que se descobriu que tinha erro. Erro dos mais simples, como a falta de uma assinatura, informações que não batem, fatura com pack-in-list, pack-in-list com conhecimento de embarque, conhecimento de embarque que tem CNPJ errada, coisas assim absurdas, que não deveriam acontecer. Quando a gente toma conta desde o começo, isso não acontece, a gente não deixa acontecer. E acho que você que está me assistindo ou me ouvindo, tem que ter esse cuidado também. E como é que a gente, e o que a gente faz para evitar esse tipo de acontecimento? Checklist. A resposta para tudo isso é, tenha modelos de checagem antes da mercadoria embarcar. Você já sabe quais os documentos que vão ser precisos. Você já sabe quem é que vai emitir. Faça uma instrução clara e objetiva ao exportador, dizendo como é que as coisas têm que ser feitas. Por quê? Porque ele exporta para o mundo inteiro. E ele não tem que saber que no Brasil, é necessário colocar os quatro primeiros dígitos da NCM, e o número do CNPJ, por exemplo, aqui para dar dois exemplos que o conhecimento de embarque exige. E se você errar a NCM, que vai acontecer, você vai ter que pagar carta de correção, em alguns casos extremos, até uma multa junto à Receita Federal. Então, por que deixar isso acontecer? Se você tiver um checklist, essas coisas não vão passar pelo seu crivo. Se ainda assim, o exportador errar, você ainda tem como pegar esse erro. Por quê? Porque assim que a carga embarcar, ele te envia cópia dos documentos. E ao enviar cópia dos documentos, você vai fazer uma nova checagem. Então, não há como errar. Se errou, é porque alguém deixou de conferir essas informações nos documentos. Deixou de fazer o mais elementar. Aqui no ComexBlog, a gente usa um conjunto de cinco checklists para analisar fatura comercial, pack list, conhecimento de embarque, certificado de origem, outros certificados, e temos uma instrução de embarque. E eu posso ceder. Eu posso não. Eu vou ceder esse checklist para você gratuitamente. É só você acessar www.comexblog.com.br barra checklist que você vai preencher um rápido formulário, colocar seu nome, seu melhor e-mail, e imediatamente esse documento vai chegar até a sua caixa postal. A gente já modificou esses checklists inúmeras vezes. A gente faz alterações inúmeras vezes. E ele já foi testado e validado por N processos, N empresas. Se você seguir o que está escrito ali, eu tenho certeza que você não vai errar. A gente costuma dizer aqui que 100% dos acertos estão ligados à conferência de cada um desses cinco checklists. Então, se interessou, acessa lá. www.comexblog.com.br barra checklist. Coloca seu nome, seu e-mail, que eu vou te enviar esses cinco documentos no seu e-mail imediatamente. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer nesse conteúdo. Se tudo que eu falei aqui faz sentido para você, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema. E se você tiver a necessidade de um auxílio, um apoio, eu tenho um formulário exclusivo para você se comunicar comigo. Anote aí. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Vai lá, preenche o formulário, coloque os dados que eu vou te inscrever, eu vou te ajudar. No mais, um forte abraço. Se até agora você ainda não assinou o canal, fica o meu convite aqui. Faça isso agora. Se você estiver ouvindo pelo podcast, assine esse podcast que a gente vai levar muito conteúdo para você. E no mais, até um próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho